Tô me vendo! Achei o site incrível! Caraca, acho que tem de tudo aí! Espaço! Restaurantes! Viagens! Com até 90% de desconto! Internet! Mais de um bilhão de pessoas! Meu, você vai ficar fora dessa? É só um clique, uai! Tem pé de dinheiro! Muito seguro! Ficou nisso dois! Barbaridade! E ainda se diverte comprando! Clicou! Tá me vendo, Anel? Tchau! Tchau!